O Negócio do Jair. A História Proibida do Clã Bolsonaro. Escrito por Juliana Adalpiva. Editoras A. A mais completa investigação sobre as origens do patrimônio político e financeiro de Jair Bolsonaro e sua família. Resultado de mais de três anos de apuração, O Negócio do Jair. A História Proibida do Clã Bolsonaro. Desvendo o passado secreto da família que hoje comanda o Brasil. A jornalista Juliana Adalpiva parte do escândalo das rachadinhas exposto pelo caso Queiroz, a partir de dezembro de 2018, para contar uma história que remonta a entrada de Jair Bolsonaro na política na década de 1990. No centro do passado que o clã tenta abafar, está um esquema de corrupção conhecido entre os participantes como O Negócio do Jair. O arranjo ocorria nos gabinetes funcionais ocupados pela família de Bolsonaro em seus mandatos políticos, seja de vereador, deputado estadual ou federal, e envolvia seus três filhos mais velhos, as duas ex-esposas, e atual, amigos, familiares, muitos deles atuando como funcionários fantasmas, além de advogados e milicianos. Com base em depoimentos exclusivos, cópias sigilosas dos autos judiciais, mais de 50 entrevistas, mil páginas em documentos, vídeos e gravações de áudio, a autora demonstra como, à sombra dos grandes esquemas partidários, o clã acumulou milhões de reais, e construiu o projeto político autoritário e regressivo que conduziria o chefe da família ao posto mais alto da república. Mais detalhes, você encontra aqui no link que deixei disponível para você. Lista livros o maior canal de sinopse do Brasil.